Olá pessoal, tudo bem? Para você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e vamos nessa, beleza? Então, estou aqui com mais um vídeo de mais uma nova conta corrente digital, que é a BS2, tá? Para quem não sabe, essa conta digital é uma conta digital do Banco Bom Sucesso, tá? Que está há 25 anos no mercado aí, beleza? O Banco Bom Sucesso está há 25 anos, tá? A conta BS2 foi criada recentemente, então vocês podem fazer o cadastro pelo site, que eu vou deixar aí na descrição para vocês conhecerem melhor, tá? Eu vou falar aqui rapidamente das taxas e não das taxas, vou falar das funcionalidades. Assim que for aprovada minha conta, se eles aprovarem a minha abertura de conta, eu vou falar das taxas e mais resumidamente em outro vídeo, beleza? Então vamos lá, vocês podem fazer o cadastro no site deles e esperar eles mandarem um convite para vocês no e-mail para vocês completarem o cadastro. Ou então pode baixar o aplicativo e fazer direto no telefone sem convite, beleza? Então o que a gente vai fazer agora? O que você vai precisar de fazer? Baixa o aplicativo, que eu também vou deixar na descrição desse vídeo. Vamos clicar aqui, ó. Primeiro acesso, cadastre-se. Então tá lá. Tá escrito aqui, crie seu perfil. Como gostaria de ser chamado? Vou colocar aqui meu primeiro nome, tá bom demais. Rafael, meu nome é Rafael. Vou colocar meu e-mail aqui embaixo, tá? E meu telefone. Feito isso, vou clicar em continuar lá embaixo. Então depois de continuar... Então eu posso colocar os dados, vou pedir para você criar uma senha de seis números, tá? E aqui tá explicando alguns termos de segurança que você tem que seguir na criação de senha, beleza? Então vou clicar em entendi e vou criar a senha aqui. Então criar a senha, galera. Vou clicar em continuar, tá? Vamos ver o que vai aparecer para a gente aqui na próxima opção aqui. Só aguardar um pouco. Então tô falando que eles enviaram um código por SMS no meu celular. Vou esperar ele chegar e vou colocar ele aqui, tá, galera? Isso aqui é por segurança para saber que o celular que eu coloquei lá no cadastro e os dados são exatamente os meus, tá? Então tá aqui, o código já chegou. 52588, então tá, 52588. Eu vou clicar em continuar. Agora tá pedindo para mim colocar meu CPF e clicar em continuar. Então tá pedindo aqui um tipo de documento para mim continuar o cadastro. CNH ou RG. Vou escolher a minha CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, tá? Então tá aqui, tá pedindo para tirar uma foto. Aí tá aqui nesse círculo, nessa opção aqui, tá explicando como é que você tem que tirar a foto dela. Tem que abrir ela, tá? Dessa maneira aí. Então vamos lá. Vou dar um toque aqui. Então tá aqui, tem algumas dicas para a foto sair bacana, tá? Então tá aqui, aí evite segurar o documento para fotografá-lo. Coloca o documento sobre uma superfície plana. Evite dobrar, dobrá-lo. Prefira um local iluminado. Segure o celular paralelo ao documento. Então beleza. Então vamos lá. Então deu certo a foto aqui da minha CNH. Clique em continuar lá embaixo, galera. Vamos ver qual outra opção vai aparecer agora. Então tá aqui, ó. Perguntas de segurança. Vamos fazer algumas perguntas. Você terá 20 segundos para responder cada uma. Então essas perguntas é provavelmente aos dados que eu digitei para fazer o cadastro até o momento, tá? Então vou clicar em continuar aqui e já que eu volto. Então aqui apareceu algumas... Depois das 20 perguntas, galera, apareceu as opções aqui para mim completar, tá? Então tá aqui, ó. Complete os campos abaixo e confira as informações antes de continuar, tá? Até para me completar o que está faltando, tá? Então tá aqui meu nome completo, o nome da minha mãe, minha data de nascimento, o país de nascimento. Eu tenho que completar aqui o estado, a cidade, etc e tal. Então vou acabar de completar e já que eu volto para a próxima etapa que falta duas, é cinco. Então após completar os outros dados, apareceu a penúltima opção aqui que é a quarta, é o passo quatro, que são cinco passos, né, galera? Então tá aqui para mim completar meu estado civil, profissão, CEP e continuar, tá? Então eu vou completar. Então acabei de fazer meu cadastro, galera. Então tá aqui, ó, para aceitar os termos, entendeu? Aqui é o último, é você ler os termos aqui, né, que quase ninguém lê mesmo. Aí tem pouca gente que gosta de ler, mas é só marcar aqui que aceita, né? Vocês dão uma lida no termo. Clica aqui que declara que aceita e clica em finalizar. Então tá aí, ó. Já estamos terminando. Então vamos ver o que vai aparecer mais alguma coisa aqui. Creio que vai aparecer alguma mensagem de que eles vão analisar o cadastro e entrarão em contato posteriormente, né? Daqui a alguns dias. E lembrando, já que tá aí, tá falando aqui que tá terminando o cadastro, galera. Eu vou falando sobre as funcionalidades dessa conta. Tá aí, ó. Então tá aqui, ó. Bem-vindo agora, você é BS2. Você tem um verdadeiro UB de serviços financeiros na palma da sua mão. Para aproveitar tudo o que sua conta oferece, você pode fazer uma transferência usando esses dados. Então, já aprovou na hora aqui, né, galera? Não sei se é assim para todo mundo, não. Provavelmente deve ser. É só fazer o cadastro e usar, né? Porque a minha aqui, geralmente, eles falam que vão analisar o cadastro e entrar em contato alguns dias depois. Eles falam, eu falo assim, eles, as contas digitais, né? Geralmente. Essa daqui já aprovou na hora, né? Então, eu vou aproveitar aqui e já vou falar de algumas funcionalidades dela, que ela é para pessoa física e para jurídica, tá? Para empresa. Para pessoa física, você tem conta digital, transferências, pagamentos, depósito via boleto, cartão de débito, cartão virtual, câmbio e investimentos. E para empresa, você tem conta corrente, emissão de boletos, crédito, ou seja, empréstimo, investimentos, transações internacionais, entre outras, beleza? Então, o vídeo foi esse aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado, tá? E eu vou trazer mais vídeos sobre essa conta aqui mais para frente, tá? De como recarregar a conta, se ela tiver o cartão de débito ou de crédito, eu vou falar, entendeu? Então, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado do vídeo. Fique com Deus e fui!